Olá, é com enorme satisfação que anuncio o nosso Programa de Gestão Estratégica Orientada para Resultados a ser realizado em parceria com o Instituto Público. Esse programa consiste numa série de cursos e ações que visam fortalecer as competências de nossos magistrados e servidores para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico TJCE 2030. O Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 2030 será desenvolvido em três grandes etapas. O Diagnóstico e a Análise Organizacional, a Formulação Estratégica e o Alinhamento Estratégico. Iniciamos agora a primeira etapa, Diagnóstico e Análise Organizacional. Nela vamos ouvir os stakeholders, ou seja, todos os atores que influenciam os resultados do tribunal, como pessoas físicas e jurídicas que impactam ou são impactadas pelas ações do Judiciário. Vamos identificar o contexto de atuação do TJCE, profundamente alterado pelas novas necessidades de atuação dos órgãos públicos decorrente do desenvolvimento da sociedade e, recentemente, da pandemia da Covid-19. Vamos também realizar a análise do ambiente externo a partir de oportunidades e ameaças a serem levantadas. A análise do ambiente interno também será levada em consideração para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, seja em governança, pessoas, procedimentos de trabalho, projetos, sistemas informacionais ou infraestrutura. Por fim, vamos consolidar todos esses elementos no Diagnóstico Organizacional, ou seja, o pano de fundo para a discussão e a revisão da nossa estratégia à luz dos aspectos que impactam a nossa organização e sobre os quais devemos construir respostas. Na segunda etapa, vamos discutir a nossa identidade organizacional, composta pela missão, visão e valores institucionais. Em seguida, definiremos o nosso mapa estratégico, que conterá os objetivos estratégicos, indicadores e metas e suas inter-relações para o alcance da estratégia. Por fim, vamos identificar os programas e projetos essenciais para o alcance dos resultados pretendidos, chegando na identificação do portfólio de projetos estratégicos do Tribunal de Justiça do Ceará. Na terceira e última etapa, composta pelo alinhamento estratégico, vamos identificar a prontidão dos processos de trabalho, ou seja, o quanto eles estão ajustados ou não para apoiar a execução da agenda estratégica definida. Também faremos um desdobramento da estratégia com a construção de painéis de contribuição das várias unidades do TJCE para os objetivos, indicadores e metas definidos no mapa estratégico. Os trabalhos descritos em cada uma das três etapas citadas serão realizados a partir de workshops de capacitação, discussão e construção coletiva que ocorrerão com o grupo de trabalho à distância, via plataformas de interação. A medida foi adotada no primeiro momento em decorrência da pandemia da Covid-19. Em seguida, serão avaliadas atividades presenciais. Vale ressaltar que todos os servidores e magistrados do TJCE poderão participar, via plataforma EAD, de cada uma das etapas de revisão e construção coletiva do Planejamento Estratégico 2030. A ideia é levar a cada um de vocês, servidores e magistrados, uma referência prática e aplicável que os auxilie a refletir e a contribuir para o processo de discussão estratégica. É por isso que eu conclamo a todos vocês, magistrados e servidores, para que participem ativamente do processo de discussão da nossa estratégia. Ajudem-nos a fazer um judiciário ainda melhor, capaz de enxergar as necessidades da sociedade e de construir solução, de modo a que consigamos dar ao cidadão cearense a justiça que ele merece, uma justiça célere e eficaz. Muito obrigado.